Eu sou o mundo nesta noite, eu sou o mundo, aleluia! Eu sou a minha filha, e faz um milagre, e toca minha história, e choro agora e agora. Transforma minha vida Me chama pra eu morrer Volta minha história, Senhor Ressuscita o meu corpo Transforma minha vida Me faz um milagre Me troca nessa hora Me chama pra eu agora Ressuscita-me Ressuscita-me Eu gosto de adorar esse humor Porque quando eu estava no bar da sombra da morte Onde um homem falava que não tinha mais jeito Jesus foi lá e nem exagou Muitos nem queriam ficar perto de mim naquele momento Mas Jesus ele me resgatou Então peça o milagre para o Senhor nessa noite Porque se você pedir para o Senhor E tomar posse do seu milagre Você vai sair mais glorioso nessa noite Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade E as palavras do Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus